Obrigado pelos inscritos que deixaram o like nesses vídeos E obrigado os canais que me apoiaram por esse tempo E obrigaram a tirar o anossauro BR, meu amigo, que me ajudou a chegar nessa meta Obrigado aos inscritos que deixaram o like e se inscreveram no meu canal E eu cheguei nessa meta por causa deles Obrigado a todos que cheguei a 40 inscritos Eu espero que eu cheguei a 60 inscritos para eu conseguir fazer um especial Obrigado aos canais que me ajudaram Obrigado a muitos que me ajudaram e se inscreveram Então, obrigado a tudo Obrigado o Carnotaurus BR Obrigado o Baryonyx Obrigado Steve Gamer Obrigado Obrigado gente Eu espero que eu chegue a uma meta que eu quero Por favor, me ajudem a chegar a uma meta que eu quero muito Por favor, me ajudem Ajudem os canais também a chegar na meta de mil inscritos Por favor, me ajudem eles Eles merecem os canais Então fique com o vídeo De especial de 47 inscritos Obrigado 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 Renato Gamer Obrigado T-Rex Animation BR Obrigado Baryonyx BR Obrigado Carnotaurus BR Obrigado BlueT-Rex BR Obrigado Obrigado Baryonyx BR 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 Baryonyx BR